A Prefeitura de Farroupilha e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul assinaram na manhã desta segunda-feira um protocolo de intenções para a abertura de um escritório de inovação do Parque Tecnológico Zenit Urx, no município. O ato ocorreu no próprio local onde será construída a estrutura da universidade e contou com a presença de diversas autoridades. Uma área de pouco mais de seis hectares abrigará o Campo Serra da Urx. O prefeito Clayton Gonçalves comemorou a conquista e destacou que o equipamento vai trazer desenvolvimento, tecnologia e servirá principalmente para os arranjos produtivos locais. Nasce hoje em Farroupilha, mas Farroupilha, centro da Serra Gaúcha, nasce na Serra Gaúcha, nasce na Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste do Rio Grande do Sul e para 36 municípios. E estamos sim trabalhando desde o início do primeiro mandato, mas é um namoro da Serra Gaúcha com a Universidade Federal de quase 50 anos e vem num momento muito importante e talvez nada acontece por acaso, talvez venha nesse momento com a mudança da vocação efetiva das universidades no mundo inteiro. Estamos hoje com universidades aproximando-se das comunidades, aproximando-se das populações, das necessidades, dos arranjos produtivos e esse é o papel que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem cumprir em Farroupilha, juntamente com o Instituto Zenit e em parceria da própria Universidade Federal com a PUC, com a Unicinos, mas vem trazer para a Farroupilha, para a Serra Gaúcha, a possibilidade da formação de meninos e meninas no período de pós-graduação, de doutorado, de PHD, em consoância com o arranjo produtivo, com a indústria, com a produção, com a nanotecnologia, com a indústria 4.0, com a indústria 5.0. E esse momento é tão especial por isso, porque ele vem coroar essa história de mulheres e homens que trabalharam por esse projeto e que, nesse momento, estão aplaudindo a chegada da Universidade na Serra Gaúcha como um equipamento efetivo de desenvolvimento da tecnologia, da inovação, mas da agregação comunitária, de trazer o mais fraco, o mais humilde, para dentro de um equipamento de formação público e gratuito. A partir da assinatura do Protocolo de Intenções, quais serão os próximos passos, a área, enfim, como vai ser esta construção? Estamos exatamente na área de instalação, nestes seis hectares aqui, que alcançamos hoje a matrícula para o Parlamento Farroupilhense, para que ele possa, enfim, ser aplaudido pelo Parlamento local. E, a partir deste aplauso do Parlamento local, então, encaminharmos o assunto efetivamente junto à Universidade e começarmos a trabalhar. Já se colocou à disposição a deputada França Somense, representando, nesse ato, o presidente Lara, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, já se colocou à disposição para que possamos trabalhar junto ao governo federal, junto aos deputados federais, emendas de bancada para a construção do equipamento definitivo e, também, orçamento geral da União, através do Ministério da Educação, para que possamos buscar esses recursos necessários para a construção da URGS na Serra Gaúcha, instalado aqui em Farroupilha. Prefeito, é um dos seus dias mais felizes à frente da Administração Municipal de Farroupilha? O seu sorriso não nega. Estamos muito felizes, sim, pela chegada da URGS. É um assunto que nós trabalhamos muito, com muito respeito, a todas as discussões, a todos os fóruns de discussão, sejam eles fóruns de discussão política, política local, política regional, política gaúcha, sejam eles da questão, também, das próprias administrações, dos 36 municípios que compõem a Mesne, onde o assunto foi trabalhado também. Enfim, respeitamos todos os prazos, todas as questões, respeitamos a vocação da Universidade, entendemos a necessidade real de instalação e o que a Universidade gostaria de ter aqui na Serra Gaúcha, entendemos isso, a Administração de Farroupilha entendeu isso e, respeitosamente, esperou se esgotarem os prazos para que chegássemos ao dia de hoje. Então, estou muito feliz, sim. A Serra Gaúcha vai ganhar muito com isso, vai mudar a história da Serra Gaúcha a partir do dia de hoje. As negociações para a vinda do campus da URGS na Serra estavam sendo tratadas há diversos anos. Repórter Leandro Adamate